Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? O que você vê representado aqui é conhecido como heredograma. E o heredograma é uma forma de analisar os padrões de herança de uma característica dentro de uma família. E pode ser útil entender mais sobre esse traço, talvez para fazer alguma análise genética dessa característica, e é uma forma de pensar sobre o que aconteceu no passado em uma família. E assim, talvez nós possamos ajudar a obter algumas probabilidades, ou até mesmo obter alguma compreensão do que pode acontecer no futuro dessa família. Vamos entender primeiro as partes que compõem um heredograma. Os círculos representam uma mulher na família, um quadrado representa um homem na família. Se o círculo ou o quadrado estiverem preenchidos, como a gente vê bem aqui, isso significa que essa pessoa expressa determinada característica ou traço. E o traço desse heredograma, em particular, é ter sardas. E essa é uma característica que pode ser observada. Você apenas olha para a pessoa e diz, hum, ela tem sardas ou não? Este homem bem aqui não tem sardas. Essa mulher aqui tem. Este homem aqui também tem. Mas, mais uma vez, este fenótipo, essa característica é observada. Não sabemos exatamente o genótipo apenas a partir disso. Embora possamos ser capazes de inferir algumas ideias sobre o genótipo, apenas vendo como os padrões de fenótipo se propagam de geração em geração. Mas, voltando, vamos entender esse heredograma em si. Quando você tem uma linha horizontal conectando um homem e uma mulher, é chamada linha de casamento. Isso significa que eles estão se unindo e se reproduzindo. Não necessariamente eles precisam ser casados. É mais para representar uma reprodução entre esses indivíduos, ok? Então, essa linha vertical que sai dessa união, significa que surgiram descendentes a partir dessa união. Aqui, então, nós temos a primeira geração e aqui a segunda geração de descendentes. Então, todas essas pessoas aqui são filhos desse casal aqui. E as linhas que conectam os filhos desse casal representam que eles são irmãos. Então, esta pessoa, esta pessoa e essa pessoa aqui são todos irmãos e irmãs. Vemos duas filhas, uma das quais exibia sarda e um filho que também exibia sarda. Agora, essas outras pessoas da geração 2 não são filhos da primeira geração. Essas pessoas podem se dizer que são trazidos para a família. Ou eles se casaram com alguém na família, ou pode simplesmente dizer que eles se reproduziram com os filhos da primeira geração. E veja, há outra linha de casamento e duas descendentes. Acontece que a sarda é um traço autossômico dominante. Mas o que isso significa? Autossômico dominante, traço dominante, autossômico, significa que é uma característica associada com um dos cromossomos não sexuais. Nós, humanos, temos 23 pares de cromossomos. Um desses pares determina nosso sexo, os outros não determinam nosso sexo. Então, isso significa que as sardas estão associadas com um dos 22 pares de cromossomos que não determinam seu sexo. E dominante significa que, em geral, você obtém duas versões de um gene. Uma versão que vem da sua mãe e uma versão que vem do seu pai. E cada uma dessas versões do gene que vai dizer se você tem ou não sardas é conhecida como alelo. E se um traço é autossômico dominante, isso significa que, se você tiver pelo menos um alelo para esse traço, você já vai exibir ele. E assim, por exemplo, se os alelos para sardas é S maiúsculo, significa que você tem sardas e é dominante. Então, você escreve ele em maiúsculo. E S minúsculo significa que você não tem sardas. Se alguém tem um genótipo de S maiúsculo e S maiúsculo, ou S maiúsculo e S minúsculo, em todas essas situações, eles exibiriam o fenótipo de ter sardas. E a gente já falou sobre genótipo e fenótipo em outros vídeos. E, é claro, o único genótipo em que eles não exibiriam sardas seria se ambos estivessem traços recessivos. Então, resolvida essa questão, que podemos inferir sobre o genótipo desse indivíduo bem aqui, então. E esse indivíduo, às vezes, será referido como 1 em algarismo romano, tracinho 2. Ou seja, indivíduo na geração 1, número 2. Então, essa pessoa poderia ser S maiúsculo e S maiúsculo, de modo que seria homozigoto dominante. Ou S maiúsculo e S minúsculo, ou seja, um heterozigoto. Bem, vamos pensar nessa situação aqui, se eles são homozigotos dominantes. Se eles são homozigotos dominantes, isso significa que, para cada um de seus filhos, ele daria um desses alelos. E qualquer um deles é dominante. Isso significaria que, se fosse esse caso, que todos os seus filhos teriam pelo menos um alelo dominante. Bem, se todos eles tiverem pelo menos um alelo dominante, então, todos os seus filhos seriam sardas. Dois de seus três filhos tinham sardas. Portanto, este não pode ser o caso. Então, este indivíduo bem aqui deve ser heterozigoto para sardas. Eles devem ser S maiúsculo e S minúsculo. E o que sabemos sobre esse indivíduo bem aqui, a pessoa com quem ela se juntou? Bem, eles não exibem fenótipo de sarda. Portanto, eles devem ser S minúsculo e S minúsculo. Agora que você sabe o básico de heredogramas, você será capaz de raciocinar sobre outros casos. E nós trabalharemos mais exemplos em outros vídeos. Bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!